A comitiva agora tá formada Vamos curtir o Tuxaua Aqui é muita onda, não tem comparação A comitiva agora tá formada Vamos curtir o Tuxaua Aqui é muita onda, não tem comparação E tem gatinha, e tem muita cerveja Aqui é bagaceira Os polêmicos do guerreiro vai te dominar Gatinha, e tem muita cerveja Aqui é bagaceira Os polêmicos do guerreiro vai te dominar DJ Anderson, considerado Mistura tudo, vai no cacchiato DJ Mauri, agora é com você Bota o Tuxaua pra estremecer Pra estremecer E tem gatinha, e tem muita cerveja Aqui é bagaceira Os polêmicos do guerreiro vai te dominar Gatinha, e tem muita cerveja Aqui é bagaceira Os polêmicos do guerreiro vai te dominar DJ Betinho Isabelense A comitiva agora tá formada Vamos curtir o Tuxaua Aqui é muita onda, não tem comparação Aqui é muita onda, não tem comparação A comitiva agora tá formada Vamos curtir o Tuxaua Aqui é muita onda, não tem comparação Gatinha, e tem muita cerveja Aqui é bagaceira Os polêmicos do guerreiro vai te dominar Gatinha, e tem muita cerveja Aqui é bagaceira Os polêmicos do guerreiro vai te dominar DJ Anderson, considerado Mistura tudo, vai no cacchiato DJ Mauri, agora é com você Bota o Tuxaua Pra estremecer Pra estremecer E tem gatinha, e tem muita cerveja Aqui é bagaceira Os polêmicos do guerreiro vai te dominar Gatinha, e tem muita cerveja Aqui é bagaceira Os polêmicos do guerreiro vai te dominar